Atenção, moradores do Conjunto Thaís reclamam dos problemas no bairro. Eles alegam que a área está abandonada, mas por que só o Thaís? Vamos ver. Quem vive no Conjunto Thaís, na zona norte de Maringá, além de se sentir isolado do restante da cidade, não aguenta mais as condições do local. O bairro tem cerca de 3 mil moradores e os problemas que eles enfrentam aqui todos os dias são tantos que hoje eles resolveram se organizar para protestar e pontuar todas essas dificuldades. A reclamação mais recente, na verdade, deveria ser uma solução para os moradores. Com as obras do Contorno Norte, uma passarela provisória para os pedestres foi instalada, mas além da estrutura ter escadas no lugar de rampas, está fixada no canteiro da pista. É o escadeirante, é as mulheres com criança, com carrinho, que não tem como atravessar do outro lado. Então, isolou a gente aqui agora e esse gasto a gente quer saber se ele consegue corrigir isso aí, fazer uma passarela de verdade agora. Não existe negócio provisório, ou faz ou não faz para nós aqui. Antônio fez questão de balançar a passarela para mostrar a falta de segurança, mas é por ali que os moradores precisam passar para buscar algo que o bairro não tem. Nós não temos posto de saúde. Antes, a Aronei Braga que atendia. Aí, daqui para ali, do nada, mandaram a gente para o Olímpico. Então, para a gente ir para o Olímpico, agora a gente tem que atravessar isso aqui. Sem contar que a maioria da nossa população do lado de cá são pessoas idosas. Já Isabel não aguenta mais a falta de calçadas em algumas ruas e a grande quantidade de lixo que é depositada na avenida principal do Conjunto. A gente está andando no meio da rodovia, dessa lateral, né? Então, geralmente, está acontecendo muito acidente, né? Nós temos a Avenida das Torres do Conjunto Taís, que ali o pessoal planta café, planta não sei o quê, planta tudo o que tem, joga seu favelho, joga cachorro morto, é tudo ali. A sensação de abandono é tão grande que muitos desacreditam em mudanças. Temos que olhar para esses habitantes, que é gente que vota, é o cidadão que paga seus impostos direito, todo ano vai lá pagar seu PTU, né? Então, aqui nem presidente de bairro tem mais, sabe por quê? Porque não acredita neles mais. O que que é isso? Ô, atenção, a administração de Maringá, vamos dar uma olhadinha no Taís aí com carinho, até porque tem gente que mora, tem cidadão que contribui, paga os impostos, e vamos levar em consideração que o ano que vem é um ano eleitoral. Nós vamos votar para prefeito, para vereador, então o Taís precisa de um carinho maior por conta da administração municipal de Maringá. Vamos dar um carinho aí no Taís, tá bom? Até porque não é essa Maringá que aparece no horário eleitoral em rede nacional, não. É uma outra, mais bonita, vistosa, formosa, não é verdade? Quando tem aquele horário eleitoral, não é essa Maringá que a gente vê lá no horário eleitoral, não. Principalmente no Taís em especial, é o que a gente pede um carinho maior aí. Maringá que a gente vê lá no horário eleitoral, não é verdade?